10 horas e 50 minutos, estamos começando o programa hoje um pouquinho mais cedo, eu estava com muita saudade, queria já entrar logo no ar e a gente vai trazer para você agora informações ao vivo da Delegacia Geral, onde pelo menos 4 apresentações estão sendo realizadas prestação de contas, prestação de serviço para a comunidade, para os cidadãos e a gente está hoje trazendo informações para você, quem está lá é o Anderson Tavares, são imagens ao vivo da Delegacia Geral, dois repórteres nossos foram para lá para trazer essas informações, primeiro foi o Juscelo Paiva, depois foi o Fred, que vai trazer informações ao vivo sobre essas 4 apresentações, é o trabalho da polícia incessante, que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, trazendo informações para você e principalmente fazendo tudo isso com a sua participação e com a sua companhia. O programa hoje começando um pouquinho mais cedo, a gente vai trazer muitas notícias de hoje para você que está aí do outro lado, são 10 horas e 51 minutos, inclusive informações ao vivo lá da Delegacia Geral, com o repórter cinematográfico Anderson Tavares, quem está lá agora é o Fred Rocha, né Ivan? Fred Rocha está lá, vai trazer essas informações, prestando contas, porque a gente sabe que quando acontece algum assalto, quando acontece o homicídio, não só a família da vítima quer informações, mas principalmente toda a sociedade. São crimes que afrontam toda a tranquilidade social e a gente precisa que essa prestação de conta seja dada com a maior brevidade possível para que a gente não tenha aquela sensação de impunidade. A sensação de impunidade não pertence só ao bandido que comete o crime achando que não vai ser pego, a sensação de impunidade também é do cidadão. A gente vai trazer informações para você dessas apresentações da Delegacia Geral, essa pessoa que você está vendo agora aqui, ele foi preso depois de cometer assaltos e também está sendo processado por tráfico de drogas. A gente vê aqui o sloganzinho aqui, né, da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, ou a prestação de conta do trabalho da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações, e a gente sabe que assaltos, quando acontecem aí pela cidade, tem envolvimento com tráfico de drogas. É difícil não ter. É muito difícil a gente verificar aí essas ocorrências de assaltos e esses assaltos não terem ligação direta com o tráfico de drogas, e esse aqui é um bom exemplo disso. Esse rapaz está sendo processado aí, foi preso por causa de assalto e também vai ser indiciado por tráfico de drogas. Daqui a pouquinho o Fred vai entrar, trazendo essas informações pra gente, mostrando pra gente, explicando como é que foi esse trabalho da polícia, mais uma vez esse trabalho incansável dos investigadores, dos escrivães, todo mundo que está envolvido ali nas investigações da polícia civil, dos policiais militares que dão todo esse suporte, que vão pra rua diretamente brigar ali com os bandidos nessa luta diária pela paz e pela tranquilidade. Já já a gente vai voltar ao vivo da Delegacia Geral com o Fred Rocha e na cinegrafia o Anderson Tavares. Vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje, você que está aí acompanhando o programa da comunidade. A gente vai terminar hoje no mesmo horário de sempre, viu minha gente? 12h30, mas a gente entrou um pouquinho mais cedo pra trazer mais informação, mais notícias pra você que está aí do outro lado e você pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Ontem, quando nós falamos do nosso Agora Impresso, infelizmente eu trouxe uma notícia triste com relação à agressão, ao abuso sexual a uma criança de 4 anos. Ela teria sido abusada com o uso de vibrador e a suspeita principal recaía sobre a mãe. Nós falamos isso no Agora Impresso, logo na abertura do nosso programa da comunidade e também falamos depois no meio do programa, porque a gente também destacou isso aqui no nosso, na nossa comunidade de todos os dias, no programa comunidade de todos os dias. Infelizmente, hoje, mais uma vez a gente destaca aqui mais um caso de agressão física com morte, um homicídio, homicídio de 6 anos de uma criança e a gente destaca aqui que os principais suspeitos são os avós da criança. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso, que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. Volta para mim, 10 horas e 54 minutos, a gente vai voltar, a gente vai falar com o Fred Rocha, que está ao vivo na Delegacia Geral, nesse momento, para trazer informações para a gente sobre as prisões e apresentações. Olá, Fred, bom dia. Muito bom dia, Marcelo, bom dia a você que acompanha o programa Agora. A polícia está apresentando, neste momento, Fabrício de Souza Leal, de 20 anos, conhecido como Caicai. Ele foi preso na última terça-feira no Educandos pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações já estava na coladeira há algum tempo. Por isso porque ele participou de um roubo, um assalto a uma distribuidora de bebidas lá no Japim, na Zona Sul, aqui da capital. Inclusive, nós temos aí o vídeo que foi divulgado na época, quatro pessoas participaram dessa ação, uma ficou do lado de fora, dentro do veículo, as outras três entraram na distribuidora. O Fabrício, inclusive, é a pessoa que aparece agindo de forma violenta, até agredindo uma das funcionárias. Mas quem está aqui ao meu lado, que vai comentar conosco mais sobre esse caso, é o delegado Adriano Félix, titular da DRFD. Doutor, vocês já estavam atrás dele. Quando ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas, vocês chegaram à conclusão que ele também era o rapaz, o suspeito que tinha entrado na distribuidora e feito esse assalto. É isso? É, perfeito. Logo após o crime, as vítimas e proprietárias da distribuidora foram até a delegacia de roubos e furtos, levaram as filmagens e a partir daí nós começamos essa investigação e acompanhar essa associação criminosa que vem, possivelmente, praticando vários roubos a distribuidoras e estabelecimentos comerciais em Manaus. Agora, ele não praticou esse crime só, né? Tem pelo menos outros três envolvidos. Dois que aparecem com ele também no vídeo que foi divulgado e uma outra pessoa que estaria do lado de fora. Tem mais gente envolvida, então? É, são quatro indivíduos que chegam no veículo Corse Sedan de Cor Verde, a placa ainda não é identificada, mas já estamos trabalhando nessa identificação, onde um permanece ao lado de fora, externo da distribuidora, e os outros três adentro. A distribuidora rende os funcionários e o proprietário, e como podemos observar nas filmagens, o Fabrício desfere vários socos, puxões de cabelos, numa funcionária da distribuidora, agindo de forma violenta. Agora, o detalhe é o seguinte, a Delegacia de Roupos Furos e Deferaldações ainda está investigando esse caso. Só que tem a informação, doutor, que eu gostaria que o senhor desse aqui, o que o senhor pode divulgar em relação a esse caso, de um filho de um coronel que estaria envolvido nessa situação. Inclusive, a informação que nós temos é que ele é a pessoa que fica do lado de fora, que não aparece nas filmagens, ou seja, ele está dentro do carro. Até que ponto isso é verdade? Olha, o inquérito está em andamento, corre sob sigilo, essas informações não podem ser divulgadas, não temos a certeza ainda de que seja ou não o filho de coronel, mas estamos apurando. Existe a possibilidade? Caso haja alguma responsabilidade de algum envolvido, filho ou não, nós vamos apurar, vamos indiciar, encaminhar os procedimentos para a justiça. Agora, doutor, na época, quanto que eles levaram a da distribuidora? O senhor lembra? Foi mencionado pelo flagranteado que levaram uma quantia de R$ 1.800, mas segundo a vítima, foi levada uma quantia de R$ 5.000. A possibilidade dele e dos outros suspeitos terem praticado mais crimes desse tipo ali na área ou até em outras zonas aqui da capital? Perfeitamente. Procede essa informação, tendo em vista que esse veículo, Costa Cedante Cor Verde, já foram reconhecidos por outras vítimas em outros roubos a estabelecimentos comerciais. Agora, só um detalhe o seguinte, como eu disse logo no início, o apelido dele é Caicai, sabe por quê? Ele é jogador profissional de futsal, então aí no mundo futebolístico ele é conhecido como aquele cara que cai muito. É isso que ele falou também em depoimento? É, ele depois da delegacia de roubos e furtos informou que ele foi jogador profissional do Fast Club e disputa outros campeonatos, né? Recebe dinheiro para jogar bola. Ou ele vai responder por que crimes? Ele responderá por roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que há outros procedimentos tramitando a delegacia de roubos e furtos, onde esses indivíduos praticaram vários outros delitos. Ainda vai ser interrogado hoje? Com certeza, será interrogado por esse crime da distribuidora e por outros crimes que estão em andamento. Ok, doutor Adriano Félix, muito obrigado pelas suas informações. Então, mais uma pessoa que a polícia tira de circulação, apresentado aqui na delegacia geral. E também, depois que ele for ouvido pela polícia, ele vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Márcia Lasmar, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha. A gente mais uma vez vê um resultado positivo da polícia civil trabalhando incessantemente para poder trazer essa prestação de contas para a gente. É importante dizer que a gente vê aqui o Fabrício com essa cara assim, tranquilo, tipo assim, uma expressão de me lasquei, fui pego e agora o que eu vou fazer? Agora você vai baixar para a penitenciária e vai aprender lá dentro a não ser agressivo e não roubar. É isso que você vai aprender. Infelizmente, a gente lamenta pela família, a família sofre, a família se compraz, chora, a mãe fica triste, o pai fica triste. Mas, infelizmente, o pai e a mãe tentam dar a educação melhor para os filhos e os filhos acabam escolhendo o caminho da criminalidade. A gente vê aí uma ação desse jeito, desse tamanho e uma cara de coitadinho. Mas coitadinho não tem nada, porque ele agrediu com socos, puxões de cabelo e agia com truculência. E com essas imagens que a gente está mostrando para você, imagem do resultado do trabalho da Polícia Civil, junto com a Polícia Militar também, que faz a repressão, a criminalidade todos os dias, ao vivo da Delegacia Geral, a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. O programa da Comunidade, desta quinta-feira, já começou. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri